De repente ficou uma coisa tão rotineira, por exemplo, eu saio na rua, né, tô andando na rua, de repente passa e me chama, né, tio, e fala comigo, né, como se me conhecesse há muito tempo. Isso é bom demais, né, talvez esse seja o maior retorno, né, que a gente possa ser, possa ter nesse trabalho todo da gente, é bom. Fora as crianças, né, que conversam com a gente, brincam com a gente, o pessoal mais velho, né, que curte também a banda, né, é bom demais. A vida não é filme, você não entendeu, ninguém foi ao seu quarto quando escureceu, saber o que passava no seu coração, se tudo que ela tinha era certo ou não. A mocinha se perdeu olhando o sol se pôr, que final romântico morrer de amor, relembrando na janela tudo o que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim, tanto faz, se ela não aparecia ali, nada mais. Era sensacional, trai o sal e este e o cara legal. Banda Beijo em outros carnavais Só vale ver de novo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tão para dar pra rebolar Pra se dançar E na pagia de beijo Abracinho o queijo Pra que não dança Esco, manda pra lá Lê 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 Como é que é? Lê 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 O disco é o primeiro disco por uma grande gravadora, pela RCA, que é a BMG Ariola. E os planos estão fantásticos. Em janeiro a gente está lançando o disco aqui em Salvador, um grande lançamento, um acontecimento marcante, diria assim. E todo o trabalho de divulgação. Em janeiro também a gente viaja para o Rio e São Paulo para gravar programas, toda aquela rotina de trabalho nas televisões, nas rádios do país. O bloco esse ano vem cheião, vem muito bonito e a gente está preparando mil surpresas para essa festa. Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo, nesse meu desejo, eu vou me acabar.